Música Sejam muito bem vindos a mais um vídeo E agora além das entrevistas O canal terá um jornal Isso mesmo que você ouviu, um jornal Prevejo que vai ser uma bosta Cala a boca Venom, o novo conteúdo vai ser super complexo Em outras palavras O conteúdo não vai fazer sentido Eu já mandei você calar a boca Agora que eu estou metido e já se calou Eu vou logo avisando que as animações aleatórias Ainda vão ocorrer normalmente no canal Agora eu vou parar de enrolar você E vou apresentar o entrevistado de hoje E ele também vai ser o repórter do canal Se apresenta aí mano Olá meu nome é Nathion E eu vou ser o repórter do canal Thiago Nessos Blue E aí mano, fala um pouco sobre você De onde você vem, seus gostos Esse tipo de coisa Eu vim daqui do Blue World mesmo Da cidade das beias e meus gostos são Bom, eu gosto de bolo Hum, bolo é muito bom Realmente, principalmente os de morango Hum, bolo de molhau E eu não gosto de trabalhar O Thiago também não gosta Não acredite nele Nathion Eu quero logo falar que eu sou seu fã E que é uma honra estar falando com você Valeu cara Eu não falei com você, eu falei com o Venom Que isso cara, tamo junto é nóis Um dia eu te demito Venom Lembrando que o Nathion não está aqui no estúdio Ele só está aparecendo em dois monitores aqui do estúdio Um que está na minha direção E um que está na direção do Venom Como está o clima aí onde você está Nathion? Gente, muito quente Mas também está ventando Sabe quando ligamos o ventilador e dá aquele vento do caralho? Sei Pois é, é mais ou menos isso Hum, ok Não assistem ao canal Thiago Nessos Blue O conteúdo dele não faz sentido Ele vai deixar você expor Vai se fuder Venom O conteúdo dele não faz sentido Tchau, tchau.